Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay no The Sims 2. No caso, hoje nós iremos começar o primeiro episódio com a família Caixão e, minha gente, estou aqui com uma presença ilustre. BJ Produções está aqui fazendo participação especial com o comentarista dessa gameplay. Ó, muito obrigado, muito obrigado, palmas, por favor, não. Brincadeira, não. É, se fosse eu editando, provavelmente eu colocaria barulho de palmas, então... Ó, muito obrigado, muito obrigado, palmas, por favor, não. Gente, pra quem não conhece o BJ, ele tem um canal aqui no YouTube, ele faz reviews, ele faz gameplay, e ele está desenvolvendo um jogo incrível. Fala um pouquinho do jogo pra gente, BJ. Bom, o projeto, na verdade, ele é um remake do original The Sims Castaway, né, o The Sims Náufragos, só que é a versão de consoles. Porque o The Sims Castaway, ele tem uma versão de PC, só que a versão de consoles é totalmente diferente, eu queria muito essa versão pra nova geração, mas, infelizmente, a nossa querida Electronic Arts não sei se vai fazer. Então, eu peguei todos os assets do The Sims 4, né, assets são os objetos e etc., e recriei na Unreal Engine 4, né, e estou fazendo aí gratuitamente a primeira ilha para as pessoas jogarem. Não sei quando vai lançar, mas... Tô muito ansiosa, mas o trailer vai ir ao ar hoje. Na verdade, já foi, hein, quando esse vídeo aqui já tá no ar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a família Caixão, que é a família que nós iremos explorar hoje. Cassandra está pronta pra começar a sua própria família, mas ela conseguirá adomar o Casa Nova da cidade? E Vladimir, vai conseguir se recuperar depois do desaparecimento da sua esposa Laura? Viremos, saberemos disso agora. Ai, ai, eu vou parar de fazer os efeitos sonoros, senão vai ficar muito... Não, pode fazer. Então tá bom. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu comecei a jogar The Sims 2, que eu comecei, na verdade, o The Sims pelo The Sims 2, e aí eu entrei na família Caixão, e eu pensava, tipo, eu olhava assim, a família Caixão, eu pensava que era alguma coisa parecida com a família Adams, sei lá, pensei que eles eram naquele estilo, sabe? E também as roupinhas, o jeito, talvez tenha sido inspirado, porque o Vladimir, Caixão, tem essa roupinha, a Caixão era também aquela, não sei, gente. É meio sombrio, né? Então, tipo, se bobear, foi mesmo inspirado, viu, enfamilhado. Pode ter sido. Gente, seguinte, eu vou contar um negócio pra vocês. Cada família dessa já criada no The Sims 2 tem, tipo, uma historinha, sabe? E aí, eu sei o que vai rolar aqui, mais ou menos, na família Caixão, porque eu já entrei aqui no passado, eu não cheguei a jogar, a jogar na família Caixão, mas eu sei que vai acontecer um casamento aqui, entre a Cassandra e o Dom Lotário, que no caso é esse cara aqui. Bom, esse é um dos desejos dela, tá? Casar com o Dom Lotário, eu vou até já salvar aqui. E eu vou colocar isso pra casar já de cara, gente, pro tempo não passar aqui no The Sims, a gente vai logo casar. A gente planeja uma festa, BJ? Acho que é bom, né? Chamar os convidados. Acho que é bom, deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho. É, vamos dar uma festa, ó. Festa de casamento. E aí vocês vão dizer, não, Nath, não casa o Dom Lotário com a Cassandra, porque ele é a maior galinha da cidade. Gente, eu vou deixar rolar, tá? A gente vai viver aqui a história dela e depois a gente conserta. É tipo isso, a gente desconcerta até depois consertar. Não, eu concordo. Eu também tenho um passado meio obscuro com o Dom Lotário e tudo assim, principalmente no 4, não sou muito fã dele, não. Aí eu nunca nem entrei na família dele no The Sims 4, não vou nem mentir. Eu não entro, você tá perdendo nada. Tá, vamos lá. Vou chamar aqui a Gina Caliente, a Nina, a Maria José... Todos os amigos da Cassandra, que são só 5. Por acaso, são só 5. Parabéns, o casamento está marcado, os convidados estão a caminho. O que começa é a festa, a gente vai casar aqui no final de tarde. Já vou servir a comida. Não, Cassandra, o que tu vai fazer? Tu vai ler livro, uma hora dessa. Ela vai escrever no diário. Olha, mulher, a gente vai casar. Ela tá casando, por isso. Ela tá escrevendo antes, entende? Ela tá dizendo, oi, querido diário, hoje é o dia do meu casamento. Ó, o pessoal já tá chegando, os convidados estão chegando, tu não tá nem arrumada ainda, mulher. Chamar, Dom, vem cá, vamos casar. Vamos casar. E vamos casar à noite, hein, vamos casar à noite. E agora, gente? Ó, eles trocam de roupa lá. Embaixo desse negócio, como é o nome disso? Ah, não, o vestido dela de casamento é esse? Poxa, esperava um branco. Meu Deus, que dó. Abandonada no altar. Ela até caiu. Ela ficou tão triste, que ela ficou maluca. Caraca, gente, tadinha. Olha, gente, olha, gente. Ela só queria uma família, ela é coitada. Ai, que dó. As pessoas não estavam vindo. Ó, apareceu aquele doutor maluco. Aonde os caras saíram? Ah, não. Nossa, gente, que dó na caçambra. No fundo, eu sabia que o safado do bom otário tinha medo de casar. Olha o jeito, tu tá vendo isso? É, eu não sei onde isso vai ajudar o temperamento dela, mas ok. Não sei. Olha lá, funcionou. E foi, tipo assim, ela ficou tão mal, tão mal. Tipo, o nível de depressão dela foi ao extremo, sabe? Que ela ficou maluca mesmo, biruta. Aí esse homenzinho aí que apareceu, ele aparece pra ajudar isso no humor. Coitada, gente. Ela queria casar com ele. Vou até tirar isso daqui, porque ela não vai mais casar, não. Queria beijá-lo. Agora ela quer conversar com o Dario, tá? Dario, nosso vizinho. Quita aqui ele, ó. Que é pra ela ficar um pouquinho feliz. Detalhe que lá fora tem uma mesa de comida, cheia de comida. O pessoal tá pegando aqui uns sacos de batatinha na geladeira. Muito melhor, muito melhor. Comida de casamento nunca prestou mesmo. Vocês viram que não deu nem tempo dos convidados chegaram lá fora. Pelo menos essa vergonha que a Sandra não passou. Poxa, a Sandra, desculpa, tá? A gente vai dar um jeito aí de arrumadinha na tua vida, arrumar um boy novo. Eu acho que eu vi um fantasma lá fora. Eu acho que foi uma pessoa que pegou um prato só. Será? Ai, eu nem mostrei a casa dela pra vocês. Eu juro que tinha visto um fantasma. Mas o Bajota disse que foi uma pessoa, tudo bem. Eu acho que foi uma pessoa. Aqui, tem um cemitério na detalhe. Eu acho que também fala. É um fantasma mesmo ali, ó. É um fantasma, tá ali, ó. Eu acho que por isso também eu associei meio aquela coisa de... Quem é que é essa mulher que eu nunca vi? Eu associei Agnes Ruga Baixa. Ruga Baixa? Ruga Baixa é uma senhorinha que fica batendo as pessoas na cidade? Ela morreu? Enfim, eu acho que também por isso que eu associei, né? A família Caixão, a família Adams, essas coisas e tal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho da família Caixão. Da casa da família Caixão. Como vocês podem ver, né? Eles são ricos. Tem mais de 500 mil simoleons aqui. A casa é gente rica, né, meu Jota? É, uma arquitetura moderna, né? Posso dizer assim, né? Tô escutando barulho de fantasma. Caraca, eu escutei um barulho de fantasma medonho aqui. Eu pensei que aquilo era um fantasma lá embaixo, mas eu vi que era o Plumbop. A Cassandra, ela tá querendo ganhar um ponto de limpeza. Eu vou realizar esse desenho de estudar. Tipo assim, abandonada no altar e depois, o que eu quero fazer pra melhorar? Vamos estudar a limpeza. Limpar a minha vida. Entendi? É isso, é uma metáfora. Ainda de ser abandonada no altar, a festa foi terrível. Foi um desastre. Caraca, eu esqueci totalmente da festa depois de ter sido abandonada no altar. Então, logo que quando eu comecei a jogar The Sims 2, eu jogava junto com a minha irmã e meu primo. Tipo, a gente se juntava lá em casa. Vamos jogar The Sims 2? Vamos. Eu ficava controlando, mas aí eu fazia o meu sim, né, que era tipo baseado em mim. Assim, a minha irmã sumiu a fantasma. E assim, baseada no meu primo. Na época, a gente era adolescente. E no The Sims 2, não pode, né, fazer tipo uma família de adolescentes. Tinha que ter um adulto responsável. E a gente criava um adulto responsável pra jogar, né, pra ficar lá. Sim. Porém, todavia, no entanto, a gente não queria cuidar do adulto. Então, o que a gente fazia? A gente matava o adulto. Ok. É, ficava pra ficar só os adolescentes. Como é que a gente fazia isso? Dessa vez, a gente colocou o adulto dentro da piscina. Tiramos aquela escadinha, né, porque The Sims 2 não sabem subir pela borda da piscina, simplesmente. E eles morrem afogados. E aí, esta criatura morreu afogada dentro da piscina. O que aconteceu depois, o fantasma dele apareceu pingando a casa inteira. Mas era inteira. Vocês não têm noção. A gente tinha que passar o dia inteiro limpando a casa, porque The Sims 2 estavam reclamando do ambiente, que tava sujo. Caraca, tá trovejando aqui e relampiando. Tá chovendo e repangalejando. E o que esse doido tá fazendo na chuva, meu filho? Olha só. Você ainda tem uns aninhos pela frente e tal. Você tá velhinho, tá idoso, mas eu acho que ainda tem uns aninhos pela frente. Deixa eu ver. Eu tô focada na Cassandra Caixão, né? Olha, nem vi quais são os desejos dele. Olha o que ele quer. Olha. Flerta com as novinhas. Ah, não vai, não. Será que nós estamos empregadas? Meu Deus. Deu um super mega trovão aqui agora. Eu não ouvi, mas eu ouvi, basicamente. Alunos. Ah, ela trabalha, ó. Ganhou uma promoção. Se apaixonou por Dom. Deixa eu colocar aqui. Enquanto o Vladimir toca uma música pra nós. Encontrei o noivado com ele. Foi abandonada no altar. Perdeu ali a amizade especial que tinha com ele, é claro. E teve uma festa de casamento ruim. A gente pode ver aqui a biografia dela. Ó. Cassandra é do tipo quieta e misteriosa. Ninguém nunca sabe bem o que ela está pensando. Animada e sociável, o Vladimir traz sua velha criação do interior para a era moderna. Ele tem uma afeição em comum por insetos. Como filho de pais mais velhos, Alexandre frequentemente se pergunta se ele perdeu alguma coisa. Seus passatempos incluem a oftalmologia e a teoria dos números. Essa família não está muito interessante, não. Vou te contar, viu? A gente pode, de repente, entrar lá na casa do Dom Notário e tentar descobrir também por que ele abandonou a noiva no altar. É uma boa ideia. Nossa, eu fico ouvindo barulho de fantasma. Ó. É muito bizarro. A primeira vez que eu vi a Dona Morte no The Sims 2, quase que eu morro do coração. Sério. Aquela parece de nada, né? Sério, é sério. Eu fiquei com medo real. Aquele negócio. E a morte do The Sims 2 é a mais feia, gente. Ela é muito feia. Tá, vamos lá. Vamos entrar na família do Dom Notário. Quem é Dom Notário? Seu noivado com Cassandra Caixão é verdadeiro? Não. E que tal o rumor de que a mãe dela, Laura, foi vista pela última vez escalando o terraço de sua casa? O quê? O Dom Notário tinha um caso com a mãe da Cassandra, será? Olha os desejos do safado. Não, olha os desejos do safado. Tá muito... Eu vou lá cima primeiro lá, pra você ver o negócio. A vida romântica de Dom está cada vez melhor. Talvez agora seja a hora de investir em Nina Caliente. Pega o telefone para convidá-la. Tá, vamos pegar aqui o telefone. Deixa eu ligar. Ah, gente, olha só isso aqui. Ele tem amor, coraçãozinho aqui, com todo mundo menos que a noiva. Tá explicado. Ele é um safado. Ele quer um oboba com a Nina, quer ligar, convidá-la pra fazer uma visita. Eu vou já trazer a Nina, a outra também. Peraí, a Gina. Essa é a Gina e a outra é a Nina. Se eu já troco o nome dos personagens, sem nem ser parecido, imagina o parecido. Apareceu ali uma mensagem pedindo pra eu ligar pra empregada, porque a casa tá uma bagunça. Ah, então é por isso que tava cheio de lixo ali no chão. Realmente tá uma bagunça. Caraca, o que foi que aconteceu aqui? Oxi! Aí, tara, tem que levar mesmo na cara. Gente, ele só foi cumprimentar ela, eu não tava nem vendo. Olha que eu vou limpar a casa. Mas eu vou ligar, eu vou chamar uma empregada. Eu não tô entendendo mais nada. Ela bateu nele, foi arrumar a casa, eu não saquei o que tá acontecendo. Então, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas o YouTube não permite. As mulherzinhas chegam aqui na minha casa e elas já vão subindo. Olha isso aqui. Oxi! Peraí, quem foi que bateu em quem? Foi ela. Ela que bateu nele, né? Foi ela que bateu nele. Ele quer fazer o baúba com essa daqui. E eu vou colocar. Mas foi com essa que bateu nele mesmo. Essa daqui que bateu nele? É. Ai, meu Deus, como é que ela vai fazer com que ela... Eu já não lembro mais. Eu acho que foi ela, foi a Nina. Ah, mas ele também quer fazer o baúba com a outra? Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo em família, vamos relaxar. Novamente, eu não posso comentar, senão o YouTube não permite. BJ, BJ. Oxi, vai empregada, hein? Eu não deveria estar fazendo isso. Eu tô deixando ele feliz. Enquanto ele foi lá e largou a caçandra no altar. Eita! Que quarto horroroso. Agora que terminei, você gostaria de passar um tempo comigo? Sim, eu gostaria. Porque ele quer fazer o baúba com o crente. Vai ser quarta... Não. Meu Deus, que tá acontecendo. Não acredito no que tá acontecendo. E ele bem ali, ó. Como se nada estivesse acontecendo. Cara, as mulheres brigando por causa desse safado. Que ódios. Eu quero ver o que vai acontecer depois. Eu quero ver qual é o próximo desejo dele depois desse o baúba. O que eu vou fazer. E aí eu vou conquistar a outra lá. Ele tá falando de o baúba com a empregada, tu viu? Ai meu Deus, eu acho que não sabe muito bem como agradar uma mulher. Cara, eu tô passada com essa decoração. Olha essas luminárias, que coisa horrível. É, esse quarto é bem bizarro mesmo. Mas acho que combina com o Dolotar. Quarto vermelho. A noção de decoração passou por longe. Eu acho que ele se inspirou em algum quarto de mortal por aí. Em simsítio. Vê se tem um espelho em cima. Tem um espelho aqui, é do lado. Tá virado. Em cima não tem não. Em cima, deixa eu ver aqui se tem. Não, gente, em cima é só o teto mesmo. Vamos partir pro baúba logo. Censurado. Opa! A cara dele, mô. Eita, eita, perdeu a amizade especial com quem? O que foi isso? Ué? A empregada. Ele já tinha um caso com a empregada também. Mas ela nem viu, ela tava lá embaixo. Mas, pô, a cama tava saindo do chão, pô. Até eu ouvi. Eles estavam escutando, né? Olha aí, meu, que safado. Vai apanhar. Duas vezes ainda. Calma, amor. Não é o que você tá pensando. Perdeu o amor com ela. Olha só. O que foi? Poxa, amor, deixa eu te explicar. Deixa eu conversar com ela. Vou tentar explicar que não é nada do que ela tava pensando. Não aconteceu nada demais lá em cima, né, BJ? Não, não, que isso. Faz o seguinte, gente. Vamos todo mundo relaxar. Caraca! O que que é isso? Barraco! E desse... Meu, esse Dom Otário, ele não vale um real furado. Ele é isso aí. Bora lá. Olha, soca na esquerda. Ele tá tossando por quem, afinal? Eu acho que pra... Ih, tem um... Olha o que que ele quer. Ele quer um oboba na banheira. Gente, esse episódio de hoje vai ser proibido pra menores. É porque tem eu também. É isso. Meu Deus do céu. Eu não acredito que essas irmãs estão brigando por esse fuleiro. Olha, ela ficou com ódios dela. Ódios. Estão com ódios uma da outra. E a empregada? A empregada vai também? Vai também? Vai começar a outra. Eita, o que que tá acontecendo, meu? Caraca, vai ter uma briga tripla aqui, meu povo. Olha só. Gente. Meu, eu acho que vocês deveriam bater no Dom Otário. Elas tão se revezando. Tão se revezando pra dar a tapa. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha só como é que fica aqui, ó. Vejo você depois. Tá todo mundo indo embora. A Catarina ficou, hein? É, vai dar certo. A Catarina vai dar certo. Catarina. Falando, ah, eu sei que você tá querendo me dar um soco. Mas não é nada do que você tava pensando. Como que não é? Eu quero dar na sua cara. Eu sabia. Eu tava pressentindo que isso ia acontecer. Eu tinha uma bola de cristal lá em casa. E eu andei, sabe, dando olhada esses dias. Ele, não, não é nada do que você tá pensando. Nada disso. É mentira isso aí. É. Essa previsão foi totalmente errada. Não tem nada a ver. Vamos se desculpar com ela. Dá pra gente se desculpar. Vamos pedir desculpa. Ô, por favor. Ô, por favor. Eu tô tão arrependido. Ele acabou de dizer que não era nada do que ela tava pensando, né? Pra tu ver como ele não presta. E ela aceitou. Então. Aí, ó. Vamos conversar. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Alguém roubou o seu jornal. Chegou a mão aqui na minha porta. Oxi. O que que ela fez? Ela roubou o meu jornal? Roubou o seu jornal, pô. Ela me fez um favor. Porque ele ia ficar ali apodrecendo. Olha, ele fala um salto alto. O que que você acha? Deixa eu te comprar um par de sapatos novos. É, maquiagem. Eu sei. Mulher gosta de maquiar, essas coisas. Ah, maquiagem é legal, hein? Eu quero maquiagem. Tá, deixa eu. Vamos lá. Ele é esperto. Ele é esperto. Dá uma chicada. Olha, ele ia falando de joias já. Tu acha, BJ? É, ele vai dar joias. O senhor te dou joias. Aqui, ó. Te dou. Pode ter certeza disso aí. Ele tá. Olha ali. Ele ainda tá com... Ele só, cara, mas não presta. Estilo, dono otário. Pelo menos ele tem lábia. Lábia, sabemos que ele tem. E ela tá caindo na lábia dele, meu. Eu quero um vestido branco, viu? Eu vou te dar um vestido branco. Será que ela já saiu os ódios dele? Ainda não, hein? Não, mas levou muito tempo. Você não viu o que que ele fez? Ele foi com as três, basicamente, ao mesmo tempo. Puxa, não, dono otário. Peraí, agora não. Vamos tentar aqui reconquistar a crush, né? Bateu um frio, entendi. Levar um cutucão. Eita, ele tá indo levar um cutucão. Ela tá fingindo. Eu acho que ela só vai perdoar ele. Saiu, ó. Não foi o que eu tirei, não. Eu acho que ela... E pronto. Ó. Oxi, o que é isso? Ele revidou. Machista. Ele quer fazer o Uba Uba com cinco cinhos diferentes. Tá só aumentando a lista dele. Gente, seguinte. Ele tá com... Meu Deus, que horror. Tá difícil aí, fazendo toda a salgazarra que ele tá fazendo. Eu só fiquei com raiva de uma coisa. Quem era pra ter apanhado nessa história, era ele. E elas ficaram brigando entre si. Tipo, ninguém brigou com ele. Ela, Catarina, ainda tá aqui, ó. Ainda tá pensando na possibilidade de dar uma chance. Tá se fazendo de difícil. Mas ainda tá aqui. É por isso que ele continua intacto. Porque ninguém bateu nele ainda. Exatamente. Ele desistiu por hoje, tá? Ó a bundinha do dono otário. Essa cuequinha verde reluzente aí é complicada. Chutar a minha lata de lixo, ó. Deve ter sido as meninas ali com ódios dele. Toma isso, dono otário. Chutar seu lixo. Aí a empregada vem amanhã e limpa. Tipo, mesmo que nada. Era pra ter chutado era ele. Não a lata de lixo. Gente, vamos lá. Vamos na casa das meninas. Foi apenas coincidência que as irmãs calientes tenham chegado um pouco antes do desaparecimento de Laura? E o interesse delas em Vladimir é físico ou fiscal? Físico. Não, fiscal. Físico não é não, viu? Então eu acho difícil ser físico. Você não viu o corpinho dele? É bonito. Dina Caliente está atrás de dinheiro e quer pôr as mãos em Vladimir. Já começamos com o barraco. Opa. Ah, ficou com ele. Eu falei pra você não ficar. Era pra ficar com o velho. Ela, tá vendo? Nas mãos em Vladimir ou no dinheiro dele. Não espere que ele tome a iniciativa. Ela deve ser agressiva. A Dina é essa daqui, né? Caraca. Caraca, gente. Elas continuam brigando. Gente, vocês estão brigando por maço. Por maço que não presta. Ela. Caraca, ainda apanhou. Ó, ó. Quem chegou aqui? Ó, ó. Quem chegou aqui? Opa. Peraí, peraí. Vamos lá cumprimentar. É hora do bote, Vibora. É isso aí. Ele é um senhorzinho, BJ. A gente faz isso com ele ou não? Ó, quem chegou aqui? Ih, pronto. Ai, vou pegar o jornal de volta. Vou pegar o jornal de volta. É, esse jornal. Olha o jeito. Ai, ele reclamou. Ela não vai conseguir cumprimentar ele. Deixa eu colocar outra pra ver se ela consegue. Não vai, tá bugado. Não acredito. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele ir embora. E eu convido ele pra vir pra cá. Ela tá indo embora. O que você acha? A gente passar uma tarde juntos. Ah, parece ótimo. Estarei aí daqui a pouco. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ela preparar alguma coisa pra eles comerem, né? Será que ela sabe cozinhar? Você viu o almoço. Não sabe fazer nada. Um sanduíche de carne. Ela quis mostrar os dotes culinários fazendo... Pão com manteiga. Oi, o que que é isso? Um beijão atacando. Meu pai, o véu vai matar. Meu Deus, assim, você mata o véu. O coração é fraco, viu? O outro passou correndo aí. Não sei o que tá acontecendo. Eita, opa. Nem é desejo dela. Chegou ali, mas nem era desejo dela. Quer casar. Gente, casar com o Sinrico. No caso, ele tem meio milhão de simoleãos, né? Dá pra considerar um Sinrico. Vai devagar, mas senão tu mata o véu. Olha aí, vai quebrar a coluna. Devagar, mulher. Vai devagar. Ai. O que que dinheiro não faz? Eita, calma aí, viu? A outra, ela quer ficar em forma. Vou deixar ela se exercitando ali. Eita. Vai matar o véu. Meu filho. Vai matar o véu. Que isso? Bem rústica, né? Olha que cama bonita, cara. Olha isso. É bonita a cama. Só não gostei da coxa. Mas o que que é isso aqui, ó? Que coisa bizarra. Ritual. É, mas ela ganhou um pontinho ali, ó. Ficou feliz, já. Ó, já ganhou. Pronto, já ficou em forma. É só isso, viu, BJ? Aprenda com Nina como ficar em forma. Com certeza. Ah, gente, já passamos ali pela família do Dom Lotário. Já passamos pela família da Nina. Eu queria fazer sabe o que? Eu queria entrar na casa agora do Nas Nuvens. Que até onde eu sei, ele tem uma quedinha ali pela Cassandra. Vamos dar uma olhadinha lá. Nas Nuvens. Dário está perseguindo o seu sonho de ser um artista. Enquanto seu filho, Duque, se debruça sobre os livros. E Dário pode ter encontrado a sua musa. Mas será sua criatividade suficiente para ganhar a afeição de Cassandra? Ó, como eu disse. Eu sabia que ele tinha uma quedinha por Cassandra. Dário nas Nuvens já apareceu ali na gameplay da Brenda, né? Dário nas Nuvens quer viver de pintura. Mas ele tem como pagar as contas assim? Os avisos de cobrança estão começando a acumular. Olha o tanto de coisa no chão aqui, ó. Largada por toda a casa. Deixa eu... Pera aí. Quem sabe se eu tenho que se mover antes? Vamos começar pagando as contas. Caraca, meu. Vai todo o dinheiro. Ele quer viver da arte. É isso. Oxi. Esse aqui... Ah, ele quer... Gente, seguinte. É por causa que na gameplay da Brenda, o Eric namora com a irmã gêmea da Lilith. Eu me confundi. Pensei que era a outra, mas não vai. Ô, meu filho. É assim que você quer pagar as contas da sua casa? Pode desligar isso aí agora. Eu vou estar vendo esse videogame. Você não precisa disso? Você precisa pagar as contas. Alimentar seu filho. Vamos pagar as contas. Depois jogar videogame. É isso aí. Não, a gente vai vender esse videogame. Não vai ter mais videogame aqui, não. O quê? Coitado do cara. O videogame não enche barriga não, BJ. Mas enche diversão. Eu entrei aqui porque eu pensei que ele ia querer ter alguma coisa com Cassandra. Só que eu acho que ele, como ele andou ali flertando com Brenda, meio que os desejos mudaram. Ele quer o quê? Ele quer ir nadar. A gente não tem piscina em casa não, viu? Quem é isso dali? Ah! Darlene nas nuvens. Acho que é a mãe do meninozinho lá, né? Desliga essa coisa, pelo amor de Deus. Desliga, desliga, desliga. Ele quer ver um fantasma. Ele quer ganhar um ponto de habilidade. Ó, o telefone tá tocando, hein? O telefone tá tocando. Vamos ver quem é. Ué! Eu coloquei pra ligar. Eu acho que foi. Ele tem um coraçãozinho da Cassandra pra atender. Cassandra está no trabalho trabalhando. Olha quem é indireta. Muito bom. Pronto, pelo menos a casa dele não é vermelha, gente. É que é tudo vermelho aqui. Não sei o que é que acontece com os decoradores dessa cidade. Acho que foi tudo o mesmo, né? Tipo, ah, quero fazer uma decoração. Foi tudo na mesma época. Gente, vou esperar a Cassandra chegar do trabalho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas coisas de Dário, por enquanto. É Dário, não é o nome dele? Sim. Aqui nas lembranças dele tem que ele se apaixonou pela Cassandra. Não há nada como ouvir aquelas três palavrinhas que são tão grandes. Eu amo você. No episódio em que ele foi na casa da Brenda, a Brenda tava lá flertando com ele e tal. E aí ela perguntou, né? Qual o seu desejo? Adivinha o que ele respondeu, BJ? Na cara dela, assim. Na cara dela. Que ele queria alguma coisa. Eu não sei se eu... É porque eu lembro de tudo, menos nada. Se ele assistisse o canal da Nath Cavalcante, ele saberia, né, gente? Então. Ele disse na cara dela que queria beijar a Cassandra. Tipo assim, ela flertando com ele. Qual o seu desejo a ele? Beijar a Cassandra. Chega a coitada murchou na hora. Tipo, coen, 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 coen. Enfim, ele quer que se apaixon... Aliás, ele já se apaixonou pela Cassandra. Eu acho que dá pra gente juntar ele ali. Ó, aqui tem a trajetória da vida dele. Onde ele casou com a Darlene. Ó, Darlene, gente. Ó, que triste. Ela morreu. Não sei porquê. Não tem aqui. Vamos ler aqui um pouquinho sobre... Cadê a biografia de Dário? Dário sente falta de sua mulher desde que ela morreu. Terá ele outras chances de amar? Eu vou esperar a Cassandra chegar do trabalho e vou tentar, tá? O velhão tá enterrado bem aqui embaixo de uma árvore, atrás da casa. Será que ela aparece como fantasma? É, porque ele tá pedindo ali que ele quer ver um fantasma, né? Então, talvez esse fantasma que ele quer ver é a mulher dele. É, pode ser. Pode ser, hein? Olha, ah, eu nem mostrei, nem fiz o tour. Eu sempre faço o tour aqui pelas casas. Mas a casa é bem simples, gente. Aqui tem o quarto que eu acho que é dele. E aqui tem tipo um estúdio, né? Que ele faz as artes dele. Inclusive, ó, tem um monte... O que é isso aqui? Esse monte de mesa que a gente vai vender essas mesas. Você vai perceber que eu quero vender tudo, né? Essas mesas aí você encontra em... Negócio de construção, sabe? Ah, vou vender. Oxi! Oxi! O que que é isso? Ah, eu sei quem é isso daqui, ó. Giovanni Sampaio. Inclusive, eu não sei se tu conhece. Mas no episódio anterior, a Brenda, ela se casou com um cara. Se casou, não. Tá namorando, tá, gente? Calma, que eu só namoro. Tá namorando com um cara que o nome dele é Pedro Sampaio. E aí surgiu um monte de comentários. Pedro Sampaio, Pedro Sampaio. Eu não sei, não faço a mínima ideia de quem é Pedro Sampaio. Tu conhece algum Pedro Sampaio? Talvez seja o pai dele, não é? Não, eu digo sim. Eu digo sim. Na vida real. Eu acho que é algum famoso. Ah, Pedro Sampaio. Mas eu sei que eu acho que rolou um negócio aqui, hein? Porque eles mal se conhecem, já chegou fazendo cosquinha. Intimidades. Pedro Sampaio é um cantor. É um cantor? Tu pesquisou, foi? Pesquisei. Ah, tá. Eu acho. Eu não cheguei nem a pesquisar. É um cantor mesmo. Tipo, a não ser que tenha outro Pedro Sampaio, né? Ai, a menina já chegou. A menina já chegou, hein? Cumprimentar. Ixi, ele já chegou ali. Eita! Olha o punk aqui, o pastor na cidade, ó. Punk. Eita, já chegou agarrando. Ah, ele quer dar um amasso nela. Meu, esses Sims do The Sims 2 são muito safadinhos. É a maneira de cumprimentar, é diferente. Eu vou te dar um amasso. Tudo bem. E os vizinhos passam olhando. Coisas normais que acontecem no The Sims. Não, eu cheguei uma boletinha. Não teve uma apresentação durante essa gameplay que eles não beijaram. É verdade. Toda vez que apresentar, era foi isso, sabe? É verdade. Pronto, você realizou ali o desejo dele. Eu não vou cumprimentar esse gatinho. Não vou, não vou. Não é muito fofo. Meu, meu, tu não tem noção do tanto de bicho que apareceu na casa da Brenda. E foi direto destruir os móveis dela. Ó, mamutou fofo, gente. Ah, esse gatinho tem cara de ser um gatinho do bem. Tá, vamos conversar aqui com o Giovanni, tentar fofocar ali. E ver de quem é que ele vai falar. Giovanni até parece com ele. Um pouquinho. Fala mal do pai dele, meu. Como é que pode? É, o véio tá doido, viu? Ele não quer trabalhar, não. Quer vender meu videogame. Então, eu queria te dizer que tem forças sobrenaturais querendo vender o teu videogame. Não é bem o teu pai. Vamos tentar ligar mais uma vez pra Cassandra. Será que ela já chegou do trabalho? Caraca, já tô ouvindo o barulho do gato. Eu tô ouvindo o barulho do gato. Alguém tá matando ele. Cadê? Não. É ele destruindo. Destruindo as minhas coisas, meu filho. Assim você vai baratear as coisas que eu vou vender mais tarde. Convidar. Para. Esse gato é deles? Hã? Esse gato é deles? Não. Meu amigo também pode ir. Poxa, Cassandra. Pô, você não tá entendendo, minha filha. É. Tá, vamos disfarçar. Vamos dizer que pode. Esse gato não é meu, não. É só um gato fuleiro da rua. Que esses gatos aqui do The Sims 2, deixa eu enxotar ele. Olha aqui, seu fuleiro. São os gatos mandados das inimigas. É sempre assim. Isso aqui tem cara de que foi o Dom Otário que mandou esse gato pra cá. Foi embora. Oi? Que legal você me convidar. Só vou me arrumar e estou indo pra aí. Será que essa daqui é a amiga da Cassandra que chegou? Não é preciso. Será? Samira. Não. Samira Futs. Não, essa mulherzinha aqui, ó. Que é amiga dela. É amiga dela. Ela se arrumou o quê? Foi que ela se arrumou, hein? Me conta. O que foi que ela se arrumou? Ela esqueceu de arrumar. Eu coloco o vestido preto. Ela tava com o vestido do casamento ainda, né? Meu Deus, Cassandra. A gente tem que dar um jeito nessa sua maré chiquinha, mulher. Su, su. Su, su. É isso. O quê? O quê? Tu viu isso? Hã? Tipo, Cassandra. Quê? Tipo, hã? Já superou, minha gente. Já superou. Não tô entendendo mais nada. É isso. Ó, no fundo, Cassandra não queria casar com o Dom. Porque não é possível um negócio desse. Ela também tava tendo um caso. Então ficaram kits. Já chegou aqui beijando o vizinho e tal. Pronto. Ela queria se apaixona. Agora, quando eu chegar lá, ela já vai querer casar. Oi, oi. Olha, eu nem coloco eles pra fazer as coisas. Que bonitinho. Dançando. Tá vendo, Dom Otário? Né? Olha o que você perdeu. Aprende aí como é que faz. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Ó, que fofinho. Cadê? Que coisa fofa. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Não é aquela pegação que não sei o que é. É beijo calmo. Entende cinematográfico. Cara romântico e tal. Deixa eu colocar eles pra dar um beijinho romântico. Ó. E o pessoal ali, ó. Os meninos lá dentro. Ai, ali a mãe dela, eu acho. Acho que a mãe dela. Pessoal dançando aqui. Acho que ele ficou feliz, hein? Gente, seguinte. Eu acho que a Cassandra não tava tão afim assim de Dom. Como vocês viram. Rolou aqui uma química forte. Já chegou beijando o vizinho. Alguma coisa eles tinham, não sei. Olha, ele fazendo a comida. Que viu bonitinho? Ele tirando ali, ó. A colher de dentro da gaveta. Acho isso muito fofo. Um décimo de quatro não tem isso. Ah, o que o décimo de quatro tem, né? Então. Agora, me contem vocês nos comentários. O que vocês acham? A gente continua aqui, desenrola essa história. Faz ela casar com o Dário. Muda, de repente, a aparência da Cassandra. Ela tá precisando, hein? De uma repaginada. Ou, no próximo episódio, a gente já cria a nossa família. Que eu combinei com vocês que a gente criaria a nossa família. O que vocês acham, gente? Vocês acham que dá pra gente dedicar um pouco mais de tempo a essa... A esse rolo, né? Que envolve várias famílias. Pra onde é que ele vai levar essa comida, BJ? É, ele vai deixar lá em cima, né? Ele trabalha em cima e tudo. Não, mas tá todo mundo lá embaixo. Ai, tem uma mesa aqui. Ele faz mesa, afinal. Ele foi colocar só uma comidinha ali. Tipo, é sério isso? É pra fantasma. Eu acho que ali é a comida da mulher dele. Ou ele só tem aquela... Tem uma mesa aqui. Tem uma mesa aqui, ó. O que tem a ver ele ter servido lá em cima? É pra fantasma. Gente, me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que vale a pena a gente investir um pouco de tempo aqui na história? Nessa confusão? Ou a gente já começa ali uma nova família? O que vocês acham? Me contem nos comentários o que vocês querem ver ou desenrolar. Porque esse episódio já deve estar enorme. E eu vou finalizar ali por aqui, tá? Não deixem de conferir aí o trailer do novo jogo do BJ. Do projeto dele, né, BJ? Sim, sim, sim. Está lá no meu canal. Já foi ao ar. E eu, nesse exato momento, devo estar arrancando meus cabelos. Tipo, o que o pessoal achou? Estou ansioso. Com certeza vai ficar maravilhoso. Inclusive, eu vou tentar subornar ele um pouquinho aqui pra ele me mostrar um pouquinho, tá? Do projeto. Não, não vou. Vou tentar. Poxa, BJ. Poxa. Não, não vou, não. Não vou mostrar nada. Poxa, BJ. Não, não vou. Nesse momento, já deve ter assistido. Ai, que chato. Gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da presença do BJ e deste episódio. Bom, é isso. Nath, muito obrigado por ter convidado. Eu gosto de participar de vídeos. Ao mesmo tempo, eu fico muito nervoso. Eu fico muito quietinho, mas eu adoro. Eu também fico nervosa, gente. Eu fico um pouquinho nervosa aqui com plateia. A gente começou já errando tudo, né? Tipo, o que tá acontecendo? É, tipo isso. Só uma mulherzinha, acho que tá indo embora ali, a Lilith. Mas é isso, gente. Ixi! A gente se saindo, se despedindo. A galera se apaixonando aqui. Como vocês viram, foi o quê? Mais amor, oba, oba, paixão. É o que teve. É tudo que a vida precisa. Amor e paixão. É maravilha. É. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!